Coração 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 Esse é o meu derradeiro pedido Você sabe o que tenho sofrido Me cansei de tanto explicar Coração Coração Não lamente por quem foi embora Corre o risco porque qualquer hora Do meu peito eu vou expulsar Você deve mudar o compasso Não ando o passo pra ir atender Minha vida não é mais aquela Mas voltar pra ela Prefiro morrer Livre Fim Imens Pimenta